Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, anunciou agora há pouco a oferta de 250 mil vagas para formar agentes comunitários de saúde em técnicos de enfermagem. O investimento nesses cursos será de mais de um bilhão de reais. O ministro da saúde também divulgou novos recursos para o fortalecimento da atenção básica, que é a principal porta de entrada no sistema único de saúde, o SUS. Segundo Ricardo Barros, a qualificação dos agentes de saúde vai resultar em melhorias no atendimento à população. Queremos um agente comunitário de saúde que na visita domiciliar tenha resolutividade. A visita que ele faz em cada casa, ele possa praticar ações de prevenção e promoção de saúde que sejam úteis para a melhoria da qualidade do atendimento de todos os nossos usuários do SUS. Então, vai medir pressão, vai tirar a glicemia, vai fazer um curativo, vai fazer um procedimento que seja compatível com a sua formação. Muitos técnicos, nós estimamos que de 20% a 30% dos agentes comunitários de saúde e de endemia já têm formação técnica de enfermagem e estamos disponibilizando agora 250 mil cursos de técnicos em enfermagem pagos pelo Ministério da Saúde para qualificar a atenção básica. A prévia da inflação oficial avançou 0,39% em janeiro contra 0,35% em dezembro de 2017. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. É a segunda menor taxa para o mês de janeiro desde 1994, quando foi criado o Plano Real. E é a primeira vez desde junho do ano passado que o índice fica dentro da faixa de tolerância da meta do governo. Segundo o IBGE, a habitação foi o único grupo a registrar deflação em janeiro de 0,41%. O presidente Michel Temer já está na Suíça. Ele vai participar do Fórum Mundial Econômico de Davos. O encontro reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Depois de três anos com o Brasil sendo representado no Fórum por ministros, o presidente Michel Temer chefia a delegação brasileira e a convite da organização será um dos poucos chefes de Estado a fazer um discurso no auditório principal do encontro. É no inverno dos Alpes suíços que boa parte das principais lideranças internacionais se reúne para tratar de economia e dos temas mais importantes e atuais do planeta. O Fórum Econômico Mundial acontece em Davos, na Suíça, todos os anos e nessa edição deve ter participação recorde. São esperados 3 mil convidados e cerca de 70 chefes de Estado e de governo. É uma oportunidade para o Brasil falar das conquistas e dos desafios para o futuro. A participação do Brasil é fundamental porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo, é um país continental e nós notamos, inclusive, pelos interesses para encontros tanto com a equipe econômica quanto com o presidente, é muito elevado. Digamos assim, nós não damos conta da quantidade de pedidos para reuniões bilaterais e o que mostra a importância do Brasil no Fórum. Ao longo de quatro dias, governantes, empresários, formadores de opinião e membros de organizações internacionais e da sociedade civil, debatem, sobretudo, economia, mas temas de várias áreas como geopolítica, meio ambiente, inovação, tecnologia, entre outros, em mais de 400 painéis e sessões. O presidente Michel Temer chefia a delegação do Brasil no Fórum depois de três anos em que o país foi representado no evento por ministros. A convite da organização vai ser um dos poucos chefes de Estado que vai fazer um discurso no auditório principal do encontro. Vai falar sobre o cenário econômico no Brasil, destacar a retomada do crescimento e da geração de empregos e a queda da inflação e dos juros como resultado das reformas que vêm restabelecendo o equilíbrio das contas públicas e melhorando o ambiente de negócios no país. Davos é também espaço para que países promovam oportunidades de negócios diretamente para empresários e investidores internacionais. Existem reuniões do presidente com os principais CEOs das mais potentes empresas na área de energia, na área de óleo e gás, investimentos, na área de tecnologia, na área de fármacos, ou seja, em todas aquelas áreas que estão na ponta não só das modificações no sistema produtivo como também da incorporação de tecnologia. Além disso, eu e o ministro Meirelles e o ministro Fernando Coelho participaremos de seminários e conversas um a um com empresários e CEOs de empresas que estão interessados em saber o que está acontecendo no Brasil. O presidente Michel Temer vai mostrar o compromisso do governo brasileiro com a reforma da Previdência para tornar o sistema mais justo e sustentável e apresentar a investidores o programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal. O Brasil já é um dos principais destinos mundiais de investimentos estrangeiros e estar em um evento com a principal parte do PIB empresarial do mundo é certamente oportuno para estimular mais negócios, maiores investimentos na economia brasileira. Neste ano, o tema do fórum é criando um futuro compartilhado em um mundo dividido. Segundo a organização, a ideia é aumentar a cooperação no momento em que as divisões globais têm crescido. Um dos temas centrais do encontro é a quarta revolução industrial e o impacto sobre o mercado de trabalho, da evolução tecnológica e automatização da produção. Essa discussão é muito importante porque a partir do momento que a implementação dessas tecnologias comecem a acelerar, isso vai ter um impacto forte aqui na nossa produtividade e na nossa competitividade. E por isso nós precisamos estar atentos e acompanhando o que está acontecendo no mundo para desenvolver políticas e programas do governo para auxiliar as empresas a enfrentar esse novo desafio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR e a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e a TV do Governo Federal.